Atenção, foi dada a partida para o segundo páreo do programa. Geradora Junta Serguentiana sobrou para a última colocação. Várias competidores avançam, avançando a vinta e escolhida a outro lado, brigando pela primeira colocação. Escolhida a outro lado por fora, por dentro da vinta, tem vantagem. Tirou meio corpo, um corpo inteiro de vantagem. Escolhida a outro lado, corre em segundo, ao contornarem a curva de chegada. Contorna a curva de chegada e entram pela reta final da vinta. Virou na frente, mantém um corpo inteiro de vantagem, vertiginosa. Coladinho a cerca interna, avança, vai tentando a segunda colocação. Sobre a escolhida a outro lado, e mais por fora, avançando Tina Stone, na luta pela segunda colocação e na ponta da vinta. Mantém da dois e três, corpo de vantagem. Lá por dentro, a escolhida a outro lado, corre em segundo, avançando Tina Stone. Avançando mais desgarrado, a Grito da Serra. A Grito da Serra vai tentando a quarta, a terceira, avança por fora e tenta a segunda. Várias competidores lutam pela dupla, já que da vinta traz a vitória assegurada. Geradora e cá por fora, Grito da Serra brigam pela dupla, cruzam a faixa final. Primeiro da vinta, o segundo entre Geradora e Grito da Serra. Vamos aguardar o placar.